Você quer desespero maior que quando você está fora do Brasil, lá viajando, de repente você para para olhar a cotação do dólar e o dólar se disparou? Olha, isso aconteceu comigo no mês passado e graças a Deus eu já tinha feito um planejamento. Vou comentar com vocês aqui algumas dicas de como se prevenir desse problema e planejar uma viagem melhor. Como economista, a pergunta que eu mais escutei na vida é Filipe, eu vou viajar daqui a seis meses, você acha que eu compro dólar agora ou que eu espero para comprar mais barato? Essa pergunta não tem resposta, o melhor cenário é realmente se planejar e agora principalmente sair do IOF. Então o que aconteceu comigo? Eu fiz uma viagem internacional em agosto e eu não sei se vocês acompanharam, o dólar saiu de R$3,70 para R$4,20. Se eu não tivesse feito um planejamento minha viagem ia acabar de ficar 10% mais caro. Então eu vou contar o que eu fiz, vou compartilhar essas experiências com vocês que eu acho que é importante. O primeiro ponto é pague os hotéis em reais com preço nacional. Tem muitos sites que aceitam isso, você consegue reservar o hotel e já pagar de uma vez. Acho que vale muito a pena, principalmente para você não correr o risco de fazer uma reserva em um hotel e chegar lá e ter que pagar em dólares. Porque nesse caso você vai ter que pagar em dólar e ainda vai ter que pagar o IOF do cartão. E no IOF não vale a pena, lembrando que o IOF do cartão de crédito é em torno de 6%. Então tem muitos sites, acho que o hotéis.com é um deles, que você consegue ir lá e pagar em reais. E aí você economiza os 6%. Fora isso, também existe outra possibilidade, que são os programas de benefício. Por exemplo, a Amelius, que é um programa de cashback. Ou o próprio Milhas Azul. Você entra lá, entra na página do hotéis.com através da Amelius e ainda ganha 2% de cashback. Então além de sair fora do IOF, você acabou de ganhar 2% de desconto. Aí é bom, né? Bom, o segundo ponto que eu quero comentar com vocês é leve pelo menos metade do que você pretende gastar em dinheiro. E vá comprando isso ao longo do tempo. Por exemplo, ah Filipe, eu quero fazer uma viagem que eu imagino que eu vou gastar 1.500 dólares. Tudo bem, isso fora o hotel, então leve 750 dólares. Ah, vou comprar isso de uma vez? Não, parcele as suas compras, né? Compre 100 dólares hoje, compre 100 dólares mês que vem, compre 100 dólares no terceiro mês. E para quando no final do período, antes de você viajar, você ter pelo menos metade do dinheiro que você for gastar lá. Porque você evita a surpresa. O terceiro ponto que eu queria comentar com vocês é, quando vocês tiverem que utilizar o cartão de crédito ou débito, fique atento à cotação que o banco te cobra. Porque normalmente as pessoas entram lá na internet, vejam enquanto está o dólar hoje. Ah, o dólar está aqui 4 reais, significa que o meu banco vai me cobrar 4 reais? Negativo. Ele pode cobrar uma cotação que ele quiser, normalmente 2% a mais ou 3% a mais. Então ele vai te cobrar uma taxa do cartão, vamos supor 4 e 10. E aí tem outra questão, se você paga no cartão de crédito, você vai ter um ajuste cambial do dia que você pagou a fatura, e não do dia que a fatura fechou. Então vamos supor que eu gastei no cartão de crédito 100 dólares no dia 10. Se a fatura fecha em dia 1º, mas vence só dia 15, e eu pagar ela só dia 15 do outro mês, significa que eu vou ficar quase um mês e cinco dias oscilando junto com o dólar. Se o dólar subir, tem que pagar mais, não tem jeito. E por último, eu acho que a melhor dica é essa, é abrir uma conta lá fora com o cartão de débito. Por quê? Porque você manda o dinheiro daqui para lá, você vai pagar em torno de 2% de taxa, e lá você consegue sacar o dinheiro com cotação internacional, sem ter que passar pelo seu banco. Normalmente é a forma mais justa, pode ser um pouco inacessível para algumas pessoas, mas tem surgindo várias plataformas para você depositar a partir de mil dólares e deixar lá, que não tem tarifo. E é a recomendação que a gente usa mesmo. Então eu queria compartilhar com vocês todas essas dicas que eu utilizei na minha última viagem. Você acaba economizando entre 5% a 6% do valor gasto em sua viagem, o que pode representar bastante, principalmente quando a gente está falando que o euro hoje está a 5 reais no cartão. Então qualquer coisa, aquela máxima de quem converte, não se diverte a 5 reais, é impossível. E queria convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, ficar atento todas as quartas-feiras, a gente te dá umas dicas de finanças, investimentos e agora viagens também. Um grande abraço, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho